As fortes chuvas desta quinta-feira causaram muitos estragos em Goiânia. Uma parte do muro do aeroporto Santa Genoveva foi destruído. Alagamentos deixaram veículos ilhados próximo à Ceasa, na Perimetral Norte, no Jardim Guanabara e em vários pontos de Goiânia. O rio Meia-Ponte transbordou e causou muitos estragos na Vila Galvão. A situação dos molhadores que ficou aqui, ó. A chuva também deixou muitos estragos na Rua da Divisa, no setor Jaó. Aqui, pessoal, o muro cedeu dessa vez, a lateral todinha, ó o tanto lá. Tá quase até aquele veículo lá, ó. E abriu uma vala aqui, ó. Não dá pra eu chegar muito próximo. Força da chuva no residencial Vale dos Sonhos 2, a queda de um muro destruiu parte de uma residência. Várias residências ficaram alagadas no Jardim Guanabara. As equipes de obras da Prefeitura realizam reparo nos principais pontos atacados. E aí